Olá, olá pessoal, estamos ao vivo, estou vendo aqui que já tem muita gente conversando aí no chat, muito bacana, estão me ouvindo bem? Primeira coisa que eu sempre pergunto, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem? respondam aí no chat, enquanto isso eu vou dando um alô aqui para o pessoal Gilmar Batista da Silva, tem algum poeta ou escritor participando dessa live além de mim? Já vou te adiantar então, que agora no início da live a gente vai ter uma homenagem aí para o pessoal da literatura o pessoal que é escritor, e principalmente o pessoal da poesia, então o Gilmar já vai curtir Boa noite a todo mundo, o pessoal perguntando se tem alguém da dança, tem uma galera da dança aí sim Muita gente da dança, hein? Três pessoas já, pensou, criamos, a Jane E o Tiago até agora A Bia Mousse do teatro Tudo certo com o som, maravilha gente, ouvindo bem, obrigado por terem respondido Muito interesse aí também, né, por essa Por essa live da Vale É bacana, olha aqui, isso que é legal Alguém do DF, Rio de Janeiro São Paulo, Porto Alegre, Belém do Pará Então estamos o Brasil inteiro aí ligado nesse edital E aqui no canal da Arte em Curso, Salvador, Wellington de Salvador Bom gente, muito bacana que vocês estão aqui Eu espero que esse tempo seja muito bem aproveitado Então eu sei que o tempo da gente, principalmente na internet, né, tem muita informação Então o tempo é curto Eu já no início vou dar algumas informações muito importantes sobre esse edital, tá? Que vão poupar o tempo de vocês Principalmente isso É uma das coisas mais importantes dessa live É poupar o tempo de vocês É pra otimizar o tempo de vocês É... Tô acompanhando todo o chat aqui, ó O Wellington perguntou se tem algum escritor Já falei, tem o Gilmar Então beleza, gente Mais uns dois minutinhos aí pra galera ir chegando Tô aumentando o número de espectadores E como sempre, pra quem já conhece as lives Enquanto o pessoal tá chegando Eu trago Uma manifestação artística aqui pra nossa live Eu comecei com isso Desde que eu vi isso lá nas lives Sobre a Lei Aldir Blanc Eu achei bem bacana E eu acho legal pra gente começar Essa live Principalmente nesse tempo de isolamento, né Enquanto a arte tá sendo toda virtual Pra gente justamente Começar com arte Com um pouco mais de É... Um pouco mais cálido, né Digamos assim Então eu deixo essa Informação aqui embaixo Enquanto todos vão chegando, né Daqui a dois minutinhos a gente começa E eu vou fazer uma homenagem a Vale Nessa manifestação artística É... E aí eu falei aqui O conteúdo começa às 8h37 Mas se vocês prestarem bastante atenção Essa homenagem Ela é parte do conteúdo É... Não sei se tem alguém da Vale aí Mas se tiver Espera que vocês vão entender Por que que eu tô falando isso, tá Não... Não fiquem bravos comigo aí É... Mas é parte do conteúdo Que eu acho que vai ajudar vocês A fixar Não só o edital da Vale Mas pra qualquer outro edital De cultura De empresas De empresas E pra qualquer outra captação de patrocínio Que vocês vão fazer, tá bom Então... É... Vamos lá Eu vou declamar um poema Muito curtinho Do Carlos Drummond de Andrade Que se chama Lira Itabirana O Rio é doce A Vale Amarga Ai, antes fosse mais leve a carga Entre estatais e multinacionais Quantos ais A dívida interna A dívida externa A dívida eterna Quantas toneladas exportamos de ferro Quantas lágrimas disfarçamos Sem berro É... Esse é um poema Do Drummond Carlos Drummond de Andrade E... Ele foi escrito em 1987 Se não me engano É... E... Bom É engraçado porque esse poema Viralizou nas redes sociais Depois E a gente tem que falar disso Isso aqui Porque a gente está falando De um edital da Vale Depois do desastre De Brumadinho É como se Drummond Tivesse antecipado Em 20 anos Em 30 anos É... O que aconteceu E já previste As consequências aí Da... Da... Da mineração Pesada no Brasil Chama Lira Itabirana O Francisco perguntou Depois vocês dão uma pesquisada Lira Itabirana Então Para o pessoal que é escritor É poeta aí Que já me perguntou Então Começamos com essa homenagem Que eu brinquei Que é uma homenagem A Vale Mas é uma homenagem A Drummond também E por que que eu comecei? Então agora a gente vai começar Com o conteúdo Hein, gente? Por que que eu comecei Com este poema? Estamos aqui Para concorrer A um edital da Vale Então De certa forma A gente quer se tornar Parceiro da Vale E eu comecei Com um poema Que fala mal Da Vale Eu não sei Se vocês já Entenderam Por que disso Mas Se alguém Entendeu Se alguém Entendeu o recado E já Deixa Por favor No chat Que eu quero ler O que vocês entenderam Sobre isso Mas Para Enquanto vocês vão deixando No chat Vão pensando a respeito Eu vou dizer Por que que eu falei isso Uma das primeiras pessoas Que no Brasil Quando eu comecei A realmente Eu capto patrocínios Aí há Quinze anos Quinze anos É um pouco mais É por aí Uns quinze anos Vou passar o link Do edital Viu Ana? Mas é importante Vocês entenderem Esse conceito antes E aí eu comecei A pesquisar mesmo Estudar O mercado De patrocínios É mais ou menos Uns três anos E uma das primeiras pessoas Que no Brasil Eu achei o conteúdo Assim que mudou A minha A minha Percepção Sobre patrocínios Foi a Raquel Bicas Então gente Eu não sei Se ela ainda está produzindo Acho que está sim Ela está produzindo Conteúdo ainda É Eu gosto Como eu Tenho essa gratidão Aí pelo conteúdo dela Eu vou divulgar O Instagram dela Raquel Bicas Ela começou a mudar A minha visão Sobre patrocínios É Cícero Pois é Você vai entender Você ficou se sentindo Péssima Porque acha horrível Tudo que ela fez Com as famílias Atingidas pelo desastre Mas Então a gente vai entender O pessoal já entendeu A Vale precisa mudar Sua imagem A Vale pode usar A imagem do meu projeto Para melhorar Essa imagem adquirida Depois desse desastre Exatamente É Exatamente isso A Raquel Bicas Ela já trabalhou Na Petrobras Na área de patrocínios Da Petrobras Então Ela Produziu um conteúdo Explicando Como que a Petrobras Trabalha O patrocínio Lá dentro E por que Que Surgiu O programa Petrobras Cultural Foi no contexto De desastres ambientais E escândalos De corrupção Nos anos 90 ainda Lá em 1998 Eu não lembro se vocês Acompanharam Eu não sei se vocês Acompanharam Se lembram Ou se são dessa época Mas teve uma época Em que A Petrobras Teve alguns desastres Em plataformas De petróleo Eu acho que Morreram algumas pessoas Faz muito tempo Mas teve assim A imagem da Petrobras Não estou falando Depois de Lava Jato Não tem nada a ver com isso Foi lá nos anos 90 A imagem ficou muito prejudicada Então A Petrobras Criou Um programa De novos objetivos Estratégicos Dentro dos objetivos Estratégicos Tinha lá os objetivos De comunicação E dentro dos objetivos De comunicação A Petrobras Tinha que se mostrar Primeiro Impactando positivamente A sociedade Para limpar Essa imagem Que ela construiu Com os desastres ambientais Segundo Sendo mais transparente Por conta Dos escândalos De corrupção E terceiro Aumentando a eficiência E a lucratividade Da empresa Tá Então É O que a Petrobras Fez Ela criou O programa Petrobras Cultural Como uma das estratégias De comunicação Para mudar Essa imagem Porque o programa Da Petrobras Cultural Ele era focado Em mostrar Para o povo Brasileiro Como a Petrobras Impacta Positivamente A sociedade Para limpar A imagem De que ela Impacta Negativamente Então Por meio Dos filmes Acho que Durante Dos anos 2000 2000 Até 2015 Todo filme nacional Era patrocinado Pela Petrobras Por meio Das exposições E etc Ela mostrava Que tinha um impacto Positivo Por meio Do edital Petrobras Ela mostrava Que tinha transparência Porque era um edital Super aberto Super transparente As pessoas Tinham Acesso Todo mundo Tinha acesso Ao regulamento Eles faziam Publicidade Para mostrar Esse regulamento Para mostrar Esse edital Como ele estava aberto Como ele era Transparente E etc E a partir Daí Eles Conseguiram Por um período Melhorar a imagem Da Petrobras E isso Consequentemente Aumentou No fim No último fim Da coisa O lucro Da Petrobras A eficiência Da Petrobras E por aí vai Eu vou responder As perguntas Na verdade Acho que a maioria Das perguntas Vão ser respondidas Por essa live Mas beleza Então É exatamente Aí a Raquel Micas explicou Que é a pessoa Que eu indiquei Botei até o Instagram No 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 chat Ela explicou Justamente isso Que o programa Petrobras Cultural Foi criado Para isso E ela E ela Explicou Que ela Escolhia Projetos Que tivessem Valores Que a Petrobras Poderia pegar Emprestado Para mostrar Para a sociedade Que ela Compartilhava Dos valores Daquele projeto E isso Reforçava Positivamente A imagem Da Petrobras Ela fala A Raquel Também Me introduziu Ao conceito De Marketing 3.0 Que é um conceito De Marketing Que é o que Está mais em voga Hoje E ela falava Que patrocínios Era a melhor Ferramenta Para as empresas Explorarem Marketing 3.0 Que era um marketing Que se baseia É um marketing Que se baseia Na Percepção Da sociedade Dos valores Da atitude De uma empresa Porque hoje em dia As empresas Os clientes Compram Um produto Muito mais A pé Pelos valores Compartilhados Com a empresa Pelo Pela atitude Da empresa Com relação A sociedade Existem várias Pesquisas Se vocês forem Dar uma olhada No canal Da Arte em Curso Depois tem uma live Que eu falo Só sobre marketing Social Falo muito Desse marketing 3.0 Então é exatamente A mesma coisa Que a Vale Quer com esse edital Todo o país Está contemplado Todo o país Esse que o Pensou Criamos Está colocando São cidades Que vão ter Uma pontuação A mais Beleza Mas não quer dizer Que só essas cidades Que estão no edital Que vão Ganhar Não Isso é só Uma pontuação A mais Mas então Para concluir Essa questão Do marketing 3.0 Da Petrobras É exatamente É exatamente É exatamente Isso que a Vale Quer Ela quer Melhorar A imagem Dela Perante a sociedade Tanto que ela fez Muita propaganda Desse edital Ela criou Um instituto Cultural É a primeira vez Que esse instituto Vai ser usado Para patrocinar Ela sempre Patrocina projetos Culturais Mas parece que ela Está levando mais A sério Isso E ela quer isso Ela quer projetos Que emprestem valores Para ela Positivos Para que ela Associe a imagem Dela E diminua O impacto Negativo Que teve Na imagem Dela Nos últimos Anos Por conta Dos desastres Ambientais É E aí tem Várias perguntas Interessantes Como a do João Carneiro A Vale Quer mudar Ou quer maquiar Bom Eu estava Fazendo uma Reflexão Antes de começar Que para a gente Da cultura Esses mecanismos Que independente Do Se a Vale Quer mudar Ou quer maquiar Ela está destinando 20 milhões Para a cultura Que Além do impacto Da imagem Da Vale Que é o que ela quer No fim das contas Pensando bem objetivamente Eu não sei nem Quem criou esse edital O que que quer O que que não quer Mas assim Pensando do ponto de vista Estratégico da empresa Ela quer melhorar A imagem dela Para melhorar a percepção Melhorar os negócios Melhorar as ações E por aí vai Mas pensando No nosso ponto de vista São 20 milhões Que vão impactar Muito a cultura brasileira Os valores Do edital São bem bacanas Então eu acho Que vai São valores Que precisam ser Mesmo estimulados Então que a gente Como agentes culturais A gente tem realmente Que aproveitar Este impacto positivo Que está sendo proporcionado Tanto pela Vale Quanto pela lei De incentivo à cultura Que é Como a Vale Consegue destinar Parte dos seus próprios Impostos Para A área cultural Beleza Bom gente Então vamos lá Eu não quero tomar O tempo de vocês Pelo contrário Eu quero que essa live Ajude vocês A economizar tempo Então por que que eu estou Fazendo essa live Porque o edital O manual do proponente Tem 36 páginas E o edital Tem 39 Então O que que eu fiz Eu selecionei As principais questões Do edital As mais importantes Vou compartilhar Com vocês aqui E tem alguns critérios Do edital Que já vão Excluir algumas pessoas Alguns projetos E aí vocês vão entender Por isso que eu vou deixar Essa parte para o início Da live Como tem muita gente Aqui que Está interessada também Na semana viver de arte A última semana do ano Eu aproveito Para antes de falar Entrar diretamente No edital Divulgar aí A quarta e última Semana viver de arte Quem tiver interesse Em participar Ela é uma semana Um intensivão A respeito de Leis de incentivo Captação de patrocínios Tudo isso que a gente Vai falar hoje É um aprofundamento Desse intensivão Então esse intensivão Vai dar os conceitos básicos A maioria das pessoas Que participam Desse intensivão Sai com a cabeça Explodindo Dizendo que Viu muitas novidades Muitas coisas novas Muita oportunidade Para quem trabalha Com cultura Então Se inscrevam aí O link está na descrição E está também no chat Acabei de mandar Três vezes aí no chat A última semana Viver de arte do ano Para aproveitar São quatro aulas gratuitas 100% online Que começam do dia 19 de outubro E vão até o dia 26 de outubro Tá bom? Para aproveitar também A gente lançou Essa semana Viver de arte agora Para aproveitar Porque a Lei Rouanet Ela fecha Dia 30 de novembro E para todo mundo Que está aqui A Vale Exige Lei Rouanet Para os projetos Calma Não saiam ainda Da live Se você não tem O projeto aprovado Na Lei Rouanet Porque A Vale não pede Que seu projeto Esteja aprovado Ela quer que você Tenha um projeto Protocolado Na Lei Rouanet Para ganhar O edital Então tem até Umas datas certas Para você protocolar Então se seu projeto Ainda não está lá Fica tranquilo A Ana Vidigal Está perguntando Se vai poder participar Vamos lá Vamos começar então Eu selecionei As partes mais importantes Do edital E eu vou dando As minhas pinceladas Ou seja Tudo que eu venho aprendendo A respeito de Editais Patrocínios Nos últimos 15 anos Principalmente nos últimos 3 anos Nessa parte mais teórica E didática Os últimos 15 anos Na parte muito prática E principalmente em 2020 Depois que eu criei O curso Viver de Arte O canal Da Arte em Curso Toda semana Eu faço 2 lives Uma entrevista Com alguém Do mercado cultural Seja proponente Seja alguém Das empresas E uma live Com algum assunto Então Naturalmente Eu estou estudando Bastante Para criar Todo esse conteúdo Para poder fazer Entrevistas Densas E para fazer Essas lives Então Todas essas minhas Eu vou selecionando Melhor do que eu sei Para passar Para vocês Então as duas últimas Entrevistas Que eu fiz São com duas Mulheres especialistas Em editais Que já ganharam Vários editais E eu tenho Muita coisa Para trazer Desses conteúdos Delas também Beleza galera Calma 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 Porque você não Precisa estar Com o seu projeto Aprovado Na Lei Rouanet Você tem que Inscrevê-lo Depois Se você Ainda não Sabe Inscrever Um projeto Você pode Assistir A Semana Viver De Arte Você pode Entrar em contato Com a Arte Em Curso Tem aqui também Na descrição do vídeo Tem o link Para entrar em contato Com a Arte Em Curso Se você quiser Aprovar seu projeto Da Lei Rouanet Com a gente Se não tiver tempo E etc A Lei Rouanet Está aberta Ela abre até Dia 30 de novembro E fecha No dia Ela fecha No dia 30 de novembro E abre no dia Primeiro de fevereiro Mas quem entrar Ainda esse ano Gente A Lei Rouanet Eles fazem Um intensivão Tá No fim do ano E tentam aprovar Os projetos Ainda esse ano Então ainda dá tempo De aprovar esse ano Beleza Vamos lá Gente Que maravilha O pessoal comentando Sobre o curso Viver de Arte A semana Viver de Arte Lembrando Ela é gratuita Ela é um intensivão Com todo um conteúdo Condensado Só para dar um elo Para vocês Então eu vou voltar Nos comentários daqui a pouco Tem muita gente online Muita gente interessada Como eu não quero Roubar o tempo de vocês Eu vou falar logo de cara Mesmo que a gente Perca a audiência Mesmo que algumas pessoas Vejam que não é Para elas Do esse edital Eu vou falar Quem pode participar Do edital E mesmo se você não pode Participar do edital Quiser entender mais Sobre como elaborar projetos E ganhar outros editais Fica até o fim da live Que vai ter muita informação relevante Então gente Vamos lá Sem enrolação Depois que eu fiz Toda essa introdução Que já é muito importante Para vocês entenderem Tem como participar Desse edital Vamos lá Quem pode propor um projeto Pessoas jurídicas De direito público ou privado Com ou sem fins lucrativos E ela tem que ter Um ano De portfólio cultural Ou seja Você tem que comprovar Que pelo menos É um ano A empresa já vem realizando Projetos culturais Então Tem uma observação Bem grande no edital Não serão aceitos projetos Propostos por pessoas físicas Tá Até hoje Sempre me perguntaram Olha É melhor eu fazer um projeto Como pessoa física Ou como pessoa jurídica E eu sempre falei Que não fazia Praticamente nenhuma diferença Em termos de captação Porque nenhuma empresa Nunca me perguntou Se eu sou jurídico Ou se eu sou física Na hora de me patrocinar E A empresa nem fica sabendo O que importa é a credibilidade Que você passa Na sua apresentação De patrocínio Na sua abordagem Tá Então você tem que parecer Uma pessoa jurídica Para as empresas normais Mas não necessariamente Precisa ser Eu os primeiros 12 anos De 10 anos de captação Eu captei como pessoa física Mas Esse edital É um Que exige Pessoa jurídica Então Caso você tenha Interesse em participar Desse edital É Você pode participar Como pessoa jurídica Tá bom Deixa eu só Conferir uma coisa Aqui É Pessoa jurídica Eles não 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 Discriminam se é MEI Se é Simples Se é limitada Blá 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 Pessoa jurídica Pode concorrer E tem que ter Pelo menos Uma comprovação De um ano De Atuação cultural Então vamos dizer Que você não tem Uma pessoa jurídica Mas cria um MEI Agora Mas você tem Uma produtora E sempre fez Projeto com essa produtora Então você consegue Comprovar também É Normalmente Normalmente o portfólio Do dono da empresa Vale sim Porque você Linka o nome Com a empresa Inclusive é interessante Você Colocar ali na empresa Colocar no portfólio Pedir por um arte finalista Colocar o nome da sua empresa Porque um projeto Que é feito por você É feito pela empresa também Você Normalmente Os donos das empresas São justamente As pessoas que vão Tocar os projetos Principalmente Então beleza Segunda coisa Já para quem Para não tomar o tempo De ninguém Vamos ver quais os projetos Que traz que entram Então Projetos de festividades Eventos de festividades Tradicionais Locais ou regionais Nas áreas de música Arte cênica Circo Dança Teatro E outras linguagens E manifestações artísticas Incluindo atividades complementares E ações de capacitação E treinamento Então gente Qualquer evento Ou festival Que eles Estão priorizando Que tem uma pegada Tradicional Ou seja Que tenha já Ou que fale De algum tema Tradicional De alguma localidade Só para dar um exemplo Bem básico Tipo festa junina O primeiro que vem à cabeça É uma festividade Tradicional Um evento de quadrilha É um evento de dança De artes cênicas E que se encaixa Por exemplo Numa festividade tradicional Num evento de cultura tradicional Tradicional Local ou regional Então É ideal que esses eventos Tenham uma pegada Raiz Tipo Que esteja conectada Com aquele lugar Ações de treinamento Capacitação Então você pode escrever Um projeto de oficinas Tá Oficina de música Oficina de teatro Oficina de dança Isso tem grande chance De passar Porque um dos interesses Da Vale É impactar positivamente As comunidades Onde ela atua Diminuir Talvez o impacto Negativo Que ela causa Naquela comunidade Do ponto de vista ambiental E reforçar O impacto econômico Que ela causa Positivo Reforçar O impacto Cultural Também Naquelas Comunidades Então Segundo Projetos de circulação De bens E manifestações culturais Que atendam Pelo menos A três municípios Então se você tem aí Qualquer manifestação Cultural Que vá circular Então Um espetáculo de teatro Que vai rodar Por no mínimo Três municípios Ele cabe também Nesse festival Nesse edital Não precisa ser Tradicional Então eles já Abriram aqui Um pouquinho O leque Qualquer projeto De música Só que Música erudita Instrumental Ou canto coral Por que isso? Porque música instrumental Erudita e canto coral Passam no artigo 18 Da lei Rouanet Que dá 100% De abatimento fiscal Então a Vale Está interessada Em entrar no artigo 18 Que É justamente Para Projetos Que dão 100% De abatimento fiscal No caso Música cantada Não dá Ela quer Todo o valor Que ela quer investir Ela quer abater Do imposto de renda Então por isso Música tem que estar Nessas três esferas Patrimônio material E aí vale Preservação Restauração Manutenção Readequação Ou revitalização De equipamentos culturais Ou edificações É Ou então Até ações complementares De educação patrimonial Treinamento E aquisição de material Só para Fazer o meu comentário Se você quiser Fazer um projeto De patrimônio material Esse patrimônio Tem que ser tombado Por algumas das esferas Por alguma esfera Seja ela municipal Federal Ou estadual Tá bom E patrimônio Imaterial Que é promoção Difusão E salvaguarda Dos patrimônios Culturais e materiais Que detêm Conhecimentos acumulados Por gerações Reconhecimento E valorização Das manifestações Tradicionais Então patrimônio material Também É ideal Que seja tombado Porque Como o projeto Tem que estar aprovado Na lei Rouanet Projetos de patrimônio Tem que ter um tombamento Então Se você tem um projeto De gastronomia Por exemplo Um festival gastronômico Que vá Promover Difundir Gastronomias Que são Patrimônios Da cultura brasileira Tombados Como acarajé Pão de queijo Feijoada Você Consegue Participar Desse edital Então tem esse leque Que se abre O frevo Qualquer projeto de frevo O frevo é tombado A capoeira é tombada E aí Se vocês quiserem Saber Quais são Os Tombamentos Imateriais Vocês entram No site do IPHAN É o Portal.iphan.gov.br Tá Eu vou deixar aqui No chat O linkzinho Para o portal Pessoal Brenda O curso Viver de Arte É o A Semana Viver de Arte É um Curso intensivo Gratuito Tá Ao fim Da Semana Viver de Arte Algumas pessoas Já anteciparam A gente tem Um Um curso Mais aprofundado Que conta com Suporte de um ano Da nossa equipe Que ajuda todo mundo A aprovar A captar E etc Mas esse curso A gente ainda não tem Exatamente fechado O preço dele E ele é só Para quem participa Da Semana Viver de Arte A gente não abre Para quem não participa Então só para Só para deixar isso Essa pergunta respondida Beleza E por último Museus e Memórias Doação Aquisição de acervos Para museus Instituições de preservação Da memória Planos anuais De museus Museologia E etc Qualquer projeto Voltado ao museu Ele passa Beleza Eu vou continuar Com o conteúdo Aqui gente Agora eu vou falar A Dora perguntou Do valor do projeto Vou falar dos valores Que o edital Contempla Ela pode contemplar Ou o valor total Ou o valor percentual A Vale Que vai escolher Mas vamos lá Quem quiser anotar aí O total de grana De dinheiro Injetado nesse edital É de 20 milhões de reais É realmente um edital Muito, muito, muito grande Talvez maior do país Maior até do que os editais Da própria Secretaria de Cultura Bem maior Acho que Não vi um edital Tão grande quanto esse Talvez no início do ano Teve um Que nem foi pra frente Mas vamos lá 30% deste total Vai ser destinado Pra projetos De até 250 mil Então Vamos colocar Os 7 milhões 7 milhões É um pouco mais de 30% Mas Vamos colocar Só pra gente ter uma ideia É Vão ser quase 30 projetos Só nesse valor De 250 mil Que é um valor Que é um valor Muito Esse vai democratizar bem Vão ter muitos projetos selecionados 25% Vai ficar De 250 a 500 mil 25% Vai ficar De 500 mil A 1 milhão Então Então 4 milhões Vão ser de projetos De 500 mil A 1 milhão Vão ter Aí por volta De 4 a 8 projetos Nessa linha E 20% De projetos De 1 milhão A 2 milhões Desculpa Eu tinha falado 25% Da 5 mil 5 milhões E agora 20% 4 milhões Vão ser de projetos De 1 a 2 milhões Então vão ter De 2 a 4 projetos Bem grandes Que eles vão escolher Tá Aí tem uma observação Se você nunca colocou Um projeto seu Na Lei Rouanet Você só pode entrar Na primeira faixa Que é a faixa De 250 mil Reais Por quê? Porque o seu Primeiro projeto Na Lei Rouanet Ele tem que ser De até 200 mil Reais Tá bom? Só a partir Do segundo projeto Na Lei Rouanet Que você pode Ultrapassar Esse teto Beleza gente? Então Eu acho que Essa foi a introdução Ao edital Pra já Começar com isso Quem pode participar Até quanto pode pedir Quais as áreas culturais Espero que A maioria de vocês Estejam dentro Dessas áreas culturais As datas importantes Desse festival Anote aí Você tem até O dia 14 de outubro Pra inscrever O seu edital O seu projeto Lembrando Que inscrever Ele é simples Não demora muito Então não vai ser Uma grande correria A preparação demora E aí eu vou dar Uma dica Que essa eu peguei Da Nayara Lira Eu já fiz um curso De elaboração De editais Com ela E ela dá uma dica E ela também participou De uma entrevista Aqui na Arte em Curso Ela já captou Mais de um milhão De reais via editais Ela é aluna Viver de Arte também E já deu até E assim Eu já fui aluno Dela também Então a gente Trocou aí curso Ela fala o seguinte Cara Não desanime Por ser o seu primeiro edital E você ter que preparar Muita coisa Por quê? Muitas coisas Do seu primeiro edital Você vai usar Pra sempre Então por exemplo O portfólio cultural Que você vai ter que preparar Aí da sua empresa Você vai usar pra sempre Pra todo e qualquer edital Você vai ter que ir melhorando Aquele portfólio Então crie um documento Aí na sua pasta Crie uma pasta Aí no seu drive Sei lá E coloca lá Tudo que você vai precisar Pros próximos editais Pros seus projetos Portfólios Uma lista de ficha técnica Os projetos As justificativas A lista de preços Porque editais Eles entendem muito Eles pegam muito Nesse critério Da sustentabilidade Orçamentária Do projeto Da viabilidade orçamentária Então é legal Você ter uma pesquisa De preços Pra participar Tanto dos editais Como esse da Vale Quanto dos editais Da Secretaria de Cultura Beleza? Então essa é uma dica Excelente Nayara Lira Quem quiser seguir ela No Insta É nayaralira.nl É o Instagram dela Beleza? Então vamos lá Então gente Temos aí Até Dia 14 de outubro Mas já é legal Você Mesmo que não tenha Nada preparado Escrever o projeto É rápido Simples Até porque É interessante Ser conciso Deixei o Instagram Da Nayara Aí também E quem quiser Acompanhar a entrevista Dela no canal Da Artin Curso Depois dessa live Vai estar Só maratonar o canal Então É isso Temos até o dia 14 Mas como o edital A gente tem que ser conciso É rápido escrever O grande lance É preparar Passar essa semana Preparando Mesmo que você vai Deixar ali Para os últimos dias Para inscrever Beleza? Deixa eu ver Eu vou responder A maioria das perguntas Mais para o final Mas deixa eu ver aqui Ó É Sandro Dalmina Revitalização de nascentes Vinculados a resgate De história de tribos indígenas É Excelente É isso que eles querem Principalmente Se tiver na área De atuação deles É Na área geográfica Tá? Então Isso aí é interessantíssimo É Gente Aproveitando para pedir Quem está chegando agora Nas nossas lives Já se inscreve no canal Faz um print Bota lá no Instagram Marca Arroba Arte em curso Eu estou divulgando todo mundo Eu tenho que divulgar Arte em curso também Arte em curso Se inscreve no canal E deixa o like Estamos com quase 170 pessoas simultâneas E apenas 75 likes Então Esse momento agora É o momento da chuva de likes Para a gente bater Os 165 likes Isso ajuda o vídeo A ser divulgado Para outras pessoas Que querem participar de editais E Quem quiser também Divulga essa live aí Para Para O pessoal da arte Da cultura Ah Tem outro detalhe aí Que eu queria Não Não Criticar A Vale Mas A comunicação Foi feita de forma Leviana Porque Toda a publicidade Da Vale Que eu vi Foi Você artista Produtor Ou Ativista Agitador Cultural Entra aqui Para concorrer Ao edital Da Vale Porque Eles querem mostrar Para a sociedade Inteira Que eles estão Apoiando a cultura Só que É um artista Um produtor Um editador Cultural Que não tem Uma empresa Não pode participar Então parecia Que era para Todo mundo E aí Eles limitaram A Essa questão Da 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 Pessoa jurídica E não É costume Dos editais Limitar O edital Da natura Pode pessoa física Leia Odir Blanc Pode pessoa física E por aí vai A Ana perguntou Aqui 25% Qual o valor 25% Vai ser Destinado a 250 A 500 mil E 25% A 500 mil E um milhão Beleza É Vamos lá Vou partir Vou continuar aqui Com minha seleção Do mais importante Deste festival Recomendamos Que o proponente Vou já ler também Está lá para o fim Do edital Mas acho que é interessante Selecionar O proponente Precisa ter sede Nos estados De execução Do projeto Ou seja Você vai executar lá Porque a Vale Tem muitas cidades No Espírito Santo Você quer executar Um projeto Em uma cidade Dessa do Espírito Santo Mas você está No Rio de Janeiro Tudo bem Você vai ganhar Pontuação Por estar executando O projeto lá Mas você não precisa Ser do estado Nem ser da cidade E eles pontuam mais Se você Colocar 30% De gastos Com serviços Locais Eu vou ler agora Para vocês Eu vou ler os estados Então Preferencialmente Você coloque Equipe local Para ganhar pontos Nesse projeto Preferencialmente Serviços locais Eles indicam Até inclusive Parcerias De repente Com institutos locais E aí eu vou Citar a Carolina Gonçalves Que participou Da nossa entrevista Terça-feira Ela ganhou O edital Da Petrobras No valor De 200 mil E um dos diferenciais Que ela citou É o seguinte O edital Queria por exemplo Que você fizesse Circulação No Nordeste Ao invés dela Simplesmente Falar Eu vou estar No Recife Ela já ligou Para um teatro No Recife Já falou Com a pessoa A gente falou Temos data No teatro Tal, tal, tal Que abriga Nosso espetáculo No Sesc De Recife Então assim Ela foi lá Pesquisou E já trouxe Isso para o edital Para você Que está elaborando Para o edital Isso é interessante Porque mostra Para o parecerista Que esse projeto Ele é execuível Ele vai ser realizado Ele vai ser tirado Do papel Ele está Mais palpável Mais real Do que um outro Que colocou tudo Muito abrangente Muito geral Ainda não previu nada Se você for escrever Para ler o anê Você pode colocar Tudo bem abrangente Mas nesses editais Eles querem As coisas mais definidas Então eu vou ler aqui Eu não vou ler Todas as cidades Que são muitas Mas eu vou colocar No chat Mas olha Os estados Onde a Vale Tem atuação Espírito Santo Muitas cidades Maranhão Muitas cidades Minas Gerais Muitas cidades Pará Muitas cidades Rio de Janeiro Mangaratiba Itaguaí E Mato Grosso do Sul Corumbá E Ladário E aí eles frisaram Você não precisa Ter sede Nessas cidades Você não precisa Executar Um projeto Nessas cidades Se você executar Um projeto Em um local E for uma Festividade tradicional Um local Que não esteja aqui E que tenha Toda a coerência Que está no edital Tudo que eles querem Você pode colocar E você vai pontuar E se sua pontuação For maior Do que os projetos Inscritos nessa cidade Você ganha Isso aqui é só Uma pontuação Adicional Vou colocar aqui No chat Para vocês terem Uma noção Aí Vixe gente É tanta cidade Que nem cabe No chat Espírito Santo Vamos lá Maranhão É não dá Não dá Não dá para colocar Não O chat Não permite Vou ficar muito tempo Aqui Vou botar Melhor esse link Tá Vou botar o link Aqui De onde eles colocam Isso Infelizmente Não vai dar Para colocar Todas as cidades Também Se você colocar No google Chamada Vale Você vai ver Tá É Vamos lá Pronto Está o link Aí no chat Galera Então Bel Não é que Assim Menores chances Porque você pode Por estar no sul Não é que Menores chances Você pode Executar um projeto Que tenha Por exemplo O edital pediu Circulação Você tem aí Um espetáculo Que é circular Então se você quer circular E coloca uma Dessa cidade Você já vai ser Melhor pontuada Entendeu Se você além De colocar Essa cidade Você ainda prevê Contratação De um produtor local De um iluminador local E etc Você vai ser mais pontuada Mas se você tiver Um projeto Que atenda Todos os outros Critérios de patrocínio Você Também vai ser Muito bem pontuada Mesmo que esteja Em uma cidade Do Rio Grande do Sul De Santa Catarina do Sul Beleza Então eles frisam Muito isso No edital Que eu li Não precisa Estar nessas cidades Parcerias O Eliezer falou Parcerias com projetos Das áreas Onde a Vale atua Também Com institutos Com produtores A Júlia perguntou O primeiro projeto Pode ser até 200 mil Mas o primeiro valor É 250 a 500 Não O primeiro valor É 0 a 250 Só que isso é Do da Vale Mas se fosse O primeiro projeto Na Lei Ruane Fica limitado A 200 mil Beleza Então vamos nessa O projeto não precisa Estar aprovado Na Lei Ruane No momento da inscrição Mas Mas para receber o recurso Sim Ele vai precisar Estar aprovado Eles vão ter que ser aprovados No artigo 18 Da Lei Ruane Para quem não sabe A Lei Ruane Tem lá A bíblia da Lei Ruane Que é a instrução normativa Se você digitar no Google Instrução normativa Lei Ruane 2019 E lá você vai entender Quais os projetos Caem no artigo 18 Mas todos esses Que a Vale citou Caem no artigo 18 Beleza Tem um cronograma Aqui Que eu vou Só falar para vocês Aqui que é importante Isso Se vocês Se inscreverem no edital Vocês não precisam Nem ter protocolado Ainda o Projeto Mas se você for Pré-selecionado E essa pré-seleção Vai ser rápida Do dia 26 de outubro Ao dia 2 de novembro Você tem que protocolar Um projeto lá na Lei Ruane Beleza Gente Lei de incentivo É básico Para qualquer projeto cultural Então se você está assistindo Nessa live Coloque seus projetos Nas leis de incentivo Disponíveis Porque a maioria Dos editais A imensa maioria Das empresas Pede Lei de incentivo A cultura Seja estadual Municipal Ou federal Beleza Alguns projetos Que não Agora os critérios De eliminação A coisa mais importante Dessa live aqui Vão ser os critérios De aprovação Mas agora os critérios De eliminação Não pode ter nenhum Conteúdo político Partidário Ou exclusivamente Religioso Ou seja O que ele quer dizer Com exclusivamente religioso Não pode ter o objetivo De converter Alguém Para alguma religião Só que Se for projeto Cultural Essencialmente cultural Com propósito De divulgar Uma Herança cultural De alguma comunidade De alguma região Falar de religiões Que são muito próprias De um lugar Trazer um resgate Dessa religião tradicional Isso vai ser aceito Isso é inclusive positivo Mas tem que ser No sentido De contar a história De contar a dança De contar as manifestações Culturais E não de Pregar Não de evangelizar Esse é o ponto Inclusive para passar Na lei romanesa Não pode ter nenhum Projeto que queira Evangelizar alguém Então uma vez A gente fez um projeto Aqui na Arte em Curso Que era Se não me engano Uma coleção de livros Sobre os orixás Esse projeto Pode ser aprovado É uma coleção de livros Que não tinha a menor Intenção de evangelizar Trazer alguém Para nenhuma religião Beleza A gente enquadrou ele Como um livro De caráter humanístico E aí foi Aprovado Então o projeto Não pode estimular Consumo de bebida Alcoólica Cigarro E outras drogas Então você não pode Ter lá um festival De música Que Enfim Tem alguns festivais Que são mais focados Nessa Nessa Vibe da diversão Da bebida E etc Não é o caso Que Não é o que eles querem Tipo Eles não patrocinariam O Rock in Rio O Lollapalooza Não é Não é Não é a pegada Do edital Não pode Estimular Incentivar ações negativas Em relação à saúde E ao meio ambiente Isso é óbvio O contrário do que o edital Quer Ele quer Então se a gente Vê isso aqui É porque ele quer Projetos que Ajudem o meio ambiente Que Tenham um impacto Sustentável Positivo Não pode Não pode violar O direito De interseiros Não pode Envolver maus tratos Aos animais Não pode Infringir Qualquer lei Brasileira E não pode Promover Nenhuma pessoa Pública Nenhuma personalidade Política Brasileira Ou estrangeira Não pode Ter essa Essa intenção De promoção Pessoal E agora Vamos analisar Os critérios De aprovação De análise Então gente Quando você For escrever Nesse site Que eu coloquei No chat Se você Digitar no Google Chamada Vale de patrocínios Depois você Pode pegar Essa live E ir acompanhando Junto com o edital Porque você vai Ter isso tudo Por escrito Então a ideia Aqui é entender Qual Qual O que que significa Cada critério De patrocínio Vamos lá É aqui que você Vai ser pontuado É Aqui que você Vai ganhar pontos Porque é um edital Você está concorrendo Com outros projetos Aqui que você vai Cada Itenzinho desse Você tem que tentar Inserir ele Por meio de texto Em algum lugar Do seu projeto E frisar Ressaltar Às vezes até Redundar Para o parecerista Ver que seu projeto Atende a esse critério E ir marcando Um check ali Check Ponto Esse aqui Vamos dizer que Fala 5 pontos Ele vai lá 5 pontos E aí no final Não é que isso Não é um critério Objetivo Não são critérios Objetivos Mas isso ajuda Você a pontuar Para no final Ele falar Bom, esse projeto Aqui está completo Eu vou pré-selecionar Ele e vai para a mesa Diretiva Para escolher Então Fomento e qualificação Da produção local Eles já mencionaram E eu já falei aqui Que 30% Dos custos Devem Prioritariamente Serem dedicados À produção local Do estado Onde vai ser Realizado Da cidade Ou vai ser realizado O projeto De preferência Naqueles estados Que eu falei Mas não necessariamente E qualificação Da produção local Ou seja Qualquer projeto Que você for fazer Qualquer Pense em qualificar Profissionais Criar novos profissionais Para a economia criativa Por exemplo Vai fazer um festival Pense em colocar Oficinas Para criar novos Produtores Novos técnicos De som Novos técnicos De luz Você está qualificando A produção local Se você tiver Possibilidade De colocar um espetáculo Um festival Um projeto De restauração Em alguma Dessas cidades Que eles citaram Melhor ainda Você vai tentar Além de estar Nessa cidade De pagar técnicos Dessa cidade Você ainda vai fazer Uma oficina Para qualificar Criar novos restauradores Ou pelo menos Acredito que Restauradores Exijam uma qualificação Que não dê tempo De fazer um festival Exige uma faculdade Exige um treinamento Muito maior Mas você pode criar Qualificação Para todas essas áreas Que envolvem Um projeto de restauração Que envolvem Um projeto de festival E por aí vai Então Origem histórico E capacidade técnica Do proponente Aí aqui é portfólio Portfólio da empresa Um portfólio cultural Ele tem que Saber falar Trazer os métodos De tudo que você fez Ele tem que ser bonito A própria Nayara Lira Que eu citei Brinca que Tem muito parecerista Que tem toque Então assim Cara E eles são artistas Normalmente Ou são pessoas Interessadas Em arte Para estar julgando Um projeto desse Então a estética Conta também A estética do seu Portfólio conta Você tem um portfólio Bonitinho Bem feito Bem cuidado E não tudo jogado Ali bagunçado Que não dá para entender nada Não tem seu nome Grifado Não tem o nome Da empresa Grifada Então para quem quiser Saber como Fazer um edital Um portfólio legal Tem um vídeo aqui Centrando aí no canal Da Art em Curso Depois dessa live Você vê Digita lá na lupinha Portfólio Portfólio com T mudo E aí você vai achar O vídeo em que eu falo Só sobre portfólio Acho que pode ajudar Objetividade e clareza Na apresentação do projeto Então este critério aqui Ele é um critério de Poder de síntese E de escrever bem Literalmente Então uma coisa que eu indico É mostrar o seu projeto Depois de escrito Para alguém E ver Você está entendendo Esse texto está agradável Esse texto está bem escrito E você vai ter que ser Ter poder de síntese Então você vai escrever um projeto Vamos dizer aí sobre a história Dos orixás Que eu já citei aqui Cara, tem muita coisa para falar Tem muita coisa para justificar Para mostrar o porquê O projeto é legal E etc Você vai ter que ter Um poder de síntese Para falar O que é mais importante Porque você tem pouco espaço Até para escrever Para ser muito claro E para bater nos pontos Que o edital quer Por exemplo Lá em cima A gente falou De eventos Festividades Tradicionais Locais Ou regionais Então Você tem que dar um jeito De ir na sua justificativa Enfatizar esse ponto Tá bom E todos os pontos Aqui dos critérios de patrocínio Compatibilidade no projeto Entre as metas O orçamento E o cronograma de execução Muito simples Vai prever lá O pagamento Para um restaurador De três meses E aí você vai colocar Lá no cronograma de execução Que a restauração Vai durar seis meses Você não está Tendo coerência Entre o orçamento E as etapas de trabalho O cronograma Você vai colocar Que a meta Do seu festival É trazer Duas mil pessoas Para o teatro Para assistir uma peça Sobre a história Dos orixás Só que Você Não previu Um teatro Com essa capacidade Você não previu Uma divulgação Que realmente vai conseguir Trazer essas pessoas Você não previu No cronograma Um período de divulgação Que vai conseguir Atingir essa meta Então você não está Sendo compatível Como eu falei antes Quanto mais você vai Fazendo projetos culturais Mais você vai tendo Isso Mapeado Toda essa Compatibilidade Essa coerência Entre as áreas No início pode ser difícil Você organizar Tudo Porque às vezes Você errou uma coisa Lá na frente do projeto Porque antes Você escreveu Algo contraditório Isso exige Um pouco de dedicação Mas com o tempo Isso vai ficando Cada vez mais fácil Aderência do projeto Aderência do projeto Aderência do projeto Aderência aos segmentos Da chamada Vale de patrocínios culturais Que foram segmentos Que a gente já falou Então isso aí É um critério de aprovação A contribuição Para a valorização Da cultura artística local Regional Estadual Ou nacional Eles falam nacional aqui Mas quanto mais você Nichar isso Parece ser melhor Nesse festival aqui Eles estão querendo Impactar as regiões Onde seu projeto Vai ser executado Tá bom? Outro critério Democratização do acesso A cultura Priorizando ações Voltadas para públicos Diversos Então por exemplo Se o seu projeto For gratuito Ele vai ganhar mais pontos Mas se você simplesmente Falar lá O projeto é gratuito Talvez o parecerista Não pegue isso Você tem que falar Olha O projeto é gratuito Porque tem a finalidade De democratizar O acesso à cultura Visto que tantos por cento Dos brasileiros Nunca foram A um teatro Por exemplo Você traz aí Gatilho da prova Para convencer o parecerista Quando você coloca Uma pesquisa Por exemplo Então Se seu projeto Não é gratuito Se seu projeto É Por exemplo É pago Você pode colocar Que o preço É um preço popular Que os ingressos Estão abaixo Do vale cultura Que é 50 reais Ou até mais barato Que isso Então Aí você fala Do preço E enfatiza É porque eu quero Democratizar a cultura Se você vai Restaurar um prédio Mesma coisa Você Você vai Trazer Como o prédio É uma área pública Principalmente a parte externa Você vai trazer De volta Para a população Um bem cultural Um bem artístico Então você está Democratizando o acesso A cultura A cultura fica Fica disponível Para todo mundo Uma vez Eu tive a oportunidade De conversar Com o Oscar Mimaia Porque Eu tive uma ideia Doida De colocar De pedir para ele Escrever um cenário De um espetáculo meu Foi eu e meu amigo Lá para o Rio A gente se reuniu com ele E a gente conversou Com ele E com o engenheiro dele E eles frisaram Esse ponto Eu lembro dessa conversa Não tem nenhuma foto Dessa conversa Então eu não posso Mostrar para vocês Mas eu lembro que Uma das coisas Que eles falaram Foi assim A arquitetura Como arte Ela tem essa questão De trazer O belo Para toda a população E não deixar O belo Restrito Aos museus Então se você Está trabalhando Numa preservação De patrimônio Você pode usar Esse mesmo argumento Para dizer que você Está democratizando O acesso à cultura Então vamos lá Gente tem Já quase uma hora De live Vou tentar correr Relevância e aderência Do público envolvido Além da formação Do público Potencial de alcance Estimativa Do número de pessoas Atendidas Então é legal você Frisar que você Está investindo muito Em divulgação Porque a Vale Quer que divulgue Na lei Até 30% Do valor do projeto Pode ser investido Em divulgação Se seu projeto For de até 300 mil Se for assim Eu disse Até 20% Eu não sei se Eu estou falando Rápido demais Mas é porque É muita informação Estou tentando Condensar Para quando vocês Foram inscrever Seu projeto Já está tudo mais Fixado Na mente de vocês Beleza Então Cite isso Olha Meu projeto É de 250 mil E eu vou investir 75 mil Em divulgação Porque eu quero Alcançar 10 mil pessoas Com esse projeto Então você está Batendo no critério De aprovação De potencial De alcance Tá bom É formação De público Formação De plateia Se seu projeto Não for gratuito Você vai falar Olha Mas 40% Ou 20% Dos ingressos Vão ser destinados A pessoas De baixa renda Por quê? Porque eu quero Democratizar a sua cultura Mas não só isso Eu quero formar Público Para música instrumental No país Ou para música erudita Porque as pessoas Só tem o costume De ouvir música pop Música cantada Então Lembrem sempre Gente De cumprir O critério De aprovação E enfatizar Isso na sua Argumentação Beleza Ações de comunicação Propostas Incluindo divulgação E assessoria de imprensa Então Plano de mídia Eles querem Um plano de mídia Pomposo Então você vai lá Dizer que 30% Da verba 75 mil Para dar um exemplo Vai ser investido Em divulgação E aí você vai colocar 10 mil Na principal rádio Da cidade Já pesquisa A rádio da cidade Que você vai fazer Seu projeto Qual é a melhor rádio Você vai colocar No plano de mídia Um alcance De 100 mil pessoas Via Facebook Ads Segmentando Para um público De idade Tal até tal Segmentando Para o público Daquela região Daquele bairro Você está aí Qualificando O seu público Para a Vale E é legal Prever um plano De comunicação Diverso E mostrar para a Vale Olha, a ideia É que vocês estejam 360 graus Na comunicação Desse projeto Para alcançar A população Em todos os veículos Seja na internet Seja quando ela está No carro Por meio do rádio Por meio de um outdoor Seja panfletagem Que não é muito Usual hoje Mas é legal Uma vez eu tomei Perdi ponto Em um edital Porque eu não previ Panfletagem E o parecerista Foi lá e colocou Ah, mas tem gente Que não tem internet Você colocou Toda a sua divulgação Na internet E quem não tem internet Então assim Você pode colocar Até carro de som E aí você frisa A ideia é alcançar Mais gente Alcançar quem não tem internet Aumentar a democratização Do acesso Vai fazendo todos Esses links Seu projeto tem que ser Uma rede Toda linkada Com esses critérios De aprovação Contribuir para o reconhecimento E identificação Da marca Vale Como apoiadora da cultura Qualidade das contrapartidas Sociais e socioculturais Apresentadas Na lei Ronet Você é obrigado A dar 20% Do seu produto Para pessoas De baixa renda Escola pública E etc E além disso Você tem que fazer Uma Você tem que ter Uma contrapartida social Que é uma ação Então todo projeto Tem que ter isso Atenção nessa parte aqui Vai pensar no seu projeto Já pensa nisso Todo projeto Tem que ter uma ação De contrapartida Que envolva Palestras Oficinas culturais É Workshops É Enfim Esses três São os principais E você tem que prever Isso tudo No orçamento E isso tem que ser 50% Dessa sua Contrapartida social Tem que ser aberta Para pessoas De escolas públicas Sejam elas Alunos Ou professores Então enfatiza isso Na sua Na sua argumentação E é interessante Porque isso já mostra Para o parecerista Que você conhece A lei de incentivo à cultura Aí na hora De ele te escolher Em relação A outro projeto Ele vai falar Bom, esse aqui não vai ser reprovado Na lei de incentivo à cultura Se chega um projeto lá Que não tem nenhuma noção Da lei de incentivo à cultura Ele fala Pô, mesmo que eu escolha esse projeto Vai que ele não é aprovado Se ele não for aprovado Eu perdi meu tempo Perdi dinheiro Perdi esforço E não vou poder patrocinar Então Você mostrando O conhecimento Sobre essa contrapartida social Da lei de incentivo à cultura Que Tem que ser gratuito Que 50% Da contrapartida social Tem que ser Para a escola pública Seja estudante Seja professores Que o orçamento Da contrapartida social Tem que estar No orçamento Da proposta Que a contrapartida social Tem que ter acessibilidade Tem que ter medida De acessibilidade Que Tem que ser uma palestra Um workshop Uma oficina E aí você aproveita E diz que isso ainda Forma público Que isso democratiza O acesso A cultura Então você Aumenta a qualidade Das contrapartidas sociais E socioculturais Apresentadas Eles querem Que as contrapartidas Promovam cidadania Atendam as localidades As instituições Das localidades E comunidades E aí Uma linha aqui Que ajuda você A bolar seu projeto Inteiro Eles querem Que as contrapartidas Sociais Incluam indígenas Quilombolas Ribeirinhas Rurais Ou outras populações Então É um impacto Em populações Bem tradicionais Bem locais Algumas minorias Se você colocar isso No seu projeto inteiro Você tende já A mostrar para o parecerista Que você Tem qualidade Nas contrapartidas Que vocês vão apresentar Tá bom? Sustentabilidade financeira Se seu projeto Tiver continuidade Então é interessante Ter um orçamento Bem coerente Se o seu projeto É por exemplo Um plano anual De um museu Você tem que mostrar Que esse projeto Todos os recursos Arrecadados Ou sei lá Parte dos recursos Arrecadados Com ingressos Para o museu Vão ser usados Para a continuidade Do projeto Para que no ano que vem Mesmo que o projeto Não seja selecionado Na Vale Ele consiga Se manter Ou para investir Na captação De recursos Você tem que mostrar Que seu projeto Tem capacidade De ter continuidade Mas isso só Em projetos De continuidade Ou seja Projetos que prevejam Planos anuais Planos bianuais E por aí vai Se for um projeto Isolado De um espetáculo Ele não prevê Continuidade Ele não precisa Mostrar isso Demonstrar Que seu projeto Contribui Para o desenvolvimento Socio-econômico E respeito Socio-ambiental Que são valores Que a Vale Quer Passar Que é pegar Emprestado Do seu projeto Então aí vai Uma dica Para qualquer Captação De patrocínio Bom Vamos lá Uma dica Para qualquer Captação De patrocínio E que vale Para esse Edital da Vale Muito Tá Vou diminuir Minha tela Aqui Opa Calma aí Vou diminuir Minha tela Aqui Só para mostrar Um detalhezinho Aqui para vocês Entrem No No site Da Vale Vocês estão vendo Minha tela Aqui vocês vão ver Isso aqui É muito importante Para qualquer Projeto digital Para esse É importante Também E para você Colocar Essas palavras Chave Da Vale Que a Vale Quer divulgar Dentro do seu projeto E mostrar que seu projeto Também quer divulgar isso Então lá no edital Eles falam em Projetos que tem Um impacto positivo No meio ambiente Cara É a missão da Vale Transformar recursos Naturais Em prosperidade E desenvolvimento sustentável Ou seja Eles não querem Depreda Pelo menos Eles não querem Mostrar Que para o planeta Que a Vale Depreda o ambiente Ele quer mostrar Que a Vale Aproveita recursos Naturais Para Transformer eles Em prosperidade Ou seja Em desenvolvimento Econômico E não Destrói o meio ambiente Ou seja É um desenvolvimento Sustentável Esse conceito De sustentabilidade Desenvolvimento sustentável É isso Você consegue gerar Riqueza econômica E que não vai Depredar o meio ambiente Para daqui a 10 anos Você não conseguir Se sustentar Daqui a 5 anos Você não conseguir Se sustentar A sustentabilidade É essa É sempre Mesmo que você explore Os recursos naturais Você garanta A renovação deles Tá Então olha aqui A visão deles Eles querem ser Uma empresa De recursos naturais Global Número 1 Em criação de valor De longo prazo Com excelência Paixão pelas pessoas E pelo planeta Então tem 3 coisas Aqui importantes Excelência Paixão pelas pessoas E pelo planeta Seu projeto Tem que mostrar Que quer ter excelência Que tem paixão Pelas pessoas Por isso você quer Gerar Mais democratização De acesso à cultura Porque você tem paixão Pelas pessoas E por isso que o seu projeto Quer ser sustentável Quer ter ações De sustentabilidade Porque você tem paixão Pelo planeta Se você coloca isso No seu edital No seu projeto Você O parecerista É um cara da Vale Ele tem isso aqui decorado Isso aqui Na hora que ele entra Na empresa de manhã Tem lá Missão Visão E valores Então ele sabe Isso de cabeça Ele vai falar Nossa esse cara Vai cumprir Com tudo que ele está Prometendo aqui Porque ele leu O meu site Ele sabe a minha visão Ele sabe as minhas Palavras-chave Na hora que eu for Trabalhar com ele Ele vai me ajudar A divulgar isso Porque ele já está Preocupado com isso Já está sendo caprichoso Com isso antes E aqui muito importante Os valores Que a Vale Quer reverberar Então Quanto mais você conseguir Mostrar para a Vale Que o seu projeto Tem valores parecidos Melhor Então olha esse valor Número 2 aqui Quando você for oferecer Contrapartidas para a Vale Valorizar quem faz A nossa empresa Isso aqui quem são? São os colaboradores da Vale Então é legal você prever Ações também Para os colaboradores Porque você pode falar Olha 10% do meu projeto Do produto cultural Resultante do meu projeto Seja ele qual for Pode ser destinado Para o meu patrocinador Então caso a Vale Me patrocine Eu vou trazer Vou dar 10% Dos ingressos E aí você tem que Quantificar isso Para os funcionários Da empresa Beleza? Então estamos aqui Com os valores Além disso Eu vou dar outra dica Que você quando Entrar lá na Vale Tem o site da Vale Que é esse que eu estou aqui Que é o site geralzão Aí você vai achar Essas informações Sobre a Vale Principal aqui Missão Visão valores Mas se você quiser achar Mais palavras-chave Porque edital é muito Palavra-chave Na hora que você estiver escrevendo Isso ajuda muito a escrever Você pode achar aqui Nossos compromissos Também Você vai entender Quais são os compromissos da Vale Ele vai reforçar O que está escrito Na outra Na outra página Mas olha aqui Novo pacto com a sociedade Então cara Fala que você quer ajudar A Vale Em seu novo pacto Com a sociedade Ou seja Impactar positivamente A sociedade Além dos impostos E projetos sociais E reparação em Brumadinho Que é o foco principal deles Tornando-se facilitador De desenvolvimento Nas áreas em que atua Por isso que eles estão lá Listando aquelas Quase 100 cidades Em que eles atuam Sustentável Sustentável É uma palavra muito chave Para esse edital Porque É tudo o que a Vale Quer deixar de ser Uma empresa não sustentável Ou quer se tornar mais Uma empresa sustentável Porque como Quem chegou no início da live Viu a poesia do Drummond E a poesia do Drummond Fala Com todas as letras Que a Vale Não é uma empresa sustentável E 30 anos Depois daquela poesia A Vale Foi envolvida Em dois desastres Ambientais Ou seja Ela está Tão preocupada A pressão econômica Está tão grande Que ela não está Sustentável Ela está Destruindo o meio ambiente Para gerar o lucro Então Nos últimos Três anos Muito provavelmente Eles mudaram Completamente A estratégia de comunicação E provavelmente E provavelmente até De compliance De disciplina Dentro da empresa No sentido de Cara Se a gente for uma empresa Não sustentável Nossa imagem Vai lá para baixo Então a gente quer ser sustentável Antes Eles já faziam isso Já queriam ser uma empresa sustentável Mas mostraram que não eram E agora Eles querem Mudar De qualquer forma Essa imagem E uma das estratégias A gente está nessa página De pilares estratégicos É a comunicação E uma das estratégias Da comunicação Como eu falei também No início da live É a comunicação Por meio da cultura Que é uma das melhores formas De se trabalhar Marketing 3.0 Hoje em dia E outra É Outra página Que eu indico É a fundação Vale Porque é por meio Da fundação Vale Por meio Dessa Na verdade Eles criaram até O Instituto Cultural Vale Se não me engano Quer ver? Estou aqui na Aqui é O Instituto Cultural Vale Exatamente Aqui as áreas De atuação Os editais Então Esse instituto É novíssimo Para vocês verem Como eles querem Propagar Essa nova imagem Por meio da cultura Eles criaram Um instituto Especialmente Para esse projeto Para esse edital Com a finalidade De perceber o papel Da cultura Na transformação social Beleza? Então Deem uma olhada Nesse site Aqui também InstitutoCulturalVale.org E aí Não preciso nem mandar O link Gente Um Google Resolve Não sei se vocês Estão ouvindo Mas meu filho Está chorando Se ele aparecer Aqui é porque Ele durante Essa quarentena Percebeu Que todo dia Eu faço Uma reunião online E aí Ele vem dar Um alô Para vocês Peraí Deixa eu ver se tem Alguma coisa interessante Aqui para a gente Isso aqui já é um pouco Ah Acho que alguns projetos Que eles já apoiaram Tá É interessante também Isso é uma dica boa Ver projetos Que eles já apoiaram Para tentar ver A sinergia Do seu projeto Com esses projetos Que eles já apoiaram Beleza É muito interessante Ler Esse site Aqui Para escrever O seu projeto Vamos lá Gente Estamos com Uma hora e dez De live A ideia É acabar Essa live Com uma hora e meia E adoção De medidas De acessibilidade As medidas De acessibilidade Elas tem que estar No seu projeto Ou seja Ela tem que dar Acesso A pessoas Com necessidades Especiais A lei Rônia Principalmente Fala em surdez É Deficiência visual Deficiência auditiva E deficiência Locomotiva De locomoção Tá Aqui até eles falam Deficiência visuais Auditivos De locomoção Não tinha lido Mas isso eles pegam Esse edital é muito baseado Na lei Rônia Eles trazem muita coisa Que já está lá na lei Rônia É Vamos lá Então é interessante Você ter ações De acessibilidade Para essas três Necessidades especiais E caso o seu projeto Não contemple Vamos dizer que seja Um projeto de música Instrumental E não tenha Nenhuma palavra Não tenha nada Você não contempla Por exemplo Um tradutor de libras Ou alguma coisa Para quem tem Deficiência auditiva Aí você explica O porquê disso O porquê de não ter Esse tipo de acessibilidade Tanto na hora De escrever seu projeto Na Rônia Quanto na hora De escrever seu projeto Na Vale E aí fechamos os critérios De aprovação Gente é a parte Mais importante Dessa live Só que eles tem Critérios de pontuações Adicionais E aí a gente já falou Algumas delas Vamos só dar uma olhadinha Rápida O local de realização Pode ser que eu esteja enganado Então vou dar uma olhadinha Aqui só para ver Parar Faltou parar Ixi gente Meu filho está aparecendo Na live aqui Olha só Vou ler um comentário Aqui do Luiz Oficial Parabéns Luiz Tivemos nosso projeto Aprovado no FacDF E na primeira fase Do edital Natura Há algum problema Em participar? Não A Vale A Vale não Não limitou O projeto assim Ah só tem que estar Patrocinado pela Vale Ele pode ter outro patrocínio É Meu filho apareceu Gente Porque a porta Está aparecendo aqui Eu acho que ele apareceu Depois vocês me contam Aí no chat É Vamos lá Então Você pode ter Sim Um projeto patrocinado A Vale Não necessariamente Ela vai patrocinar Todo o seu projeto Vamos dizer que seu projeto Na Lei Ruan Seja de 500 mil A Vale pode patrocinar Só com 200 mil Ela pode escolher O seu projeto Para aquela faixa Lá Do 0 a 250 mil E aí seu projeto Pode ter outros patrocínios Sim Então vamos lá O local de realização Profissionais envolvidos no projeto Se eles 30% deles É o ideal Mas se tiver Contratação de técnicos Artistas Ou empresas Domiciliadas Em um dos municípios De atuação da Vale Você também ganha ponto adicional Da mesma forma Se você colocar Ações Que permitam E facilitem o acesso Ao público Domiciliado Nesses municípios Do anexo 1 Se você contemplar Pelo menos Dois municípios Entre os listados No anexo 1 Você também ganha ponto adicional Se o seu projeto Tem potencial De fortalecer As expressões culturais Populares E envolvimento Das comunidades locais E aí eles não citam Nem o anexo 1 Independente da cidade Que ele for Se ele envolver A comunidade local Fortalecer Uma expressão Popular Tradicional Daquela comunidade Ele ganha ponto Se ele valorizar Patrimônio cultural Artístico Local Regional Ou nacional Ele ganha ponto Mas isso aqui Todo projeto Tem isso Eles Eles deixaram Isso bem Bem vago Mas se prever Democratização de acesso Mediante políticas De gratuidade Foi uma coisa Que eu falei antes Que lá na democratização De acesso Eu já tinha previsto Isso Sem nem ter lido Essa parte Ele Ganha ponto Na hora De Ele ganha ponto Na hora de Aliás Desculpa gente Ele ganha ponto Se ele prevê Medidas de gratuidade Ou seja Se o projeto For gratuito Ele está na frente De um projeto Que não é gratuito E no fim As medidas de acessibilidade Para as três deficiências Que eu falei São esses os pontos Importantes Eu vou mostrar Rapidamente Para vocês Como é O Como é o site De inscrição Da Vale Só para vocês Terem uma Uma visão Aqui Então aqui Tem os dados Fonte de recursos Chamada Vale Data de início Ah Isso aqui é importante Eu não falei disso A data de início Tem que ser a partir Do dia primeiro De janeiro De 2021 Quer ver Ah Ó A realização Tá vendo É no ano que vem inteiro Primeiro de janeiro De 2021 Então na hora De você colocar aqui Data de início Você vai Não vai colocar aqui Nada De 2020 Tem que começar aqui Por 2021 Beleza E a data do fim Não pode passar De 2021 Seu projeto Pode sofrer alteração De datas Eles botaram Uma interrogação Aqui Como se tivesse Alguma informação Cara Eu acho que isso aqui É uma questão De Depende Se você vai fazer Uma Uma festa de carnaval Por exemplo Que é uma festividade Tradicional Não Ou Não pode sofrer alteração De datas Mas se seu projeto Tiver flexibilidade Eu acho que até facilita A aprovação Resumo Resultados Esperados Aí são as metas Vou produzir Tantos No caso aqui Não tem produção De CD Mas assim O tanto de produto Que você vai produzir A quantidade de ingressos Número de público Atingido Quanto mais você conseguir Prever os resultados Por exemplo Eu vou gerar 30 empregos diretos E 70 empregos indiretos Eu vou movimentar Com esses 250 mil Que eu estou pedindo Vou movimentar A economia local E vai gerar Um retorno De Cara Isso é legal de falar Pensei agora Você pode citar Uma pesquisa Que falou Que o retorno Da Lei Rouanet Cada real investido Em Lei Rouanet Retorna para a sociedade 1,59 Porque movimenta Muito a economia Então Gira A questão da produtividade Então você pode calcular Olha Meu projeto é de 200 mil E de acordo Com essa pesquisa Ele tende a retornar Para a sociedade 500 mil reais Você faz o cálculo Aqui é o cronograma Com as ações Cada coisinha Que vocês vão colocar lá A justificativa Por que seu projeto É importante Por que ele é relevante Para a sociedade Lembrando sempre De colocar Implicitamente Aqui todos os critérios De aprovação Os valores da Vale Os valores do Instituto E por aí vai Aqui eles falam Relevância local Potencialidade História de como ele surgiu Os nomes envolvidos Sempre falando Por que ele é importante Cara Porque olha só A história Desse movimento Que a gente vai Contemplar Na nossa festividade É um movimento Que carrega consigo Saberes locais De mais de 100 anos Esse tipo de argumentação Que ele está pedindo aqui Conte-nos O que ele tem de especial É porque acha Que devemos patrociná-lo Por que o meu projeto E não outro Tá Porque a Vale Deve patrocinar Não porque Simplesmente Porque o seu projeto É maravilhoso Tá Claro Você tem que mostrar Que você tem um projeto Muito sólido Maravilhoso Com valores É importante Seus valores Tem que estar muito maduros Mas lembrando Que eles tem que estar Em sinergia Com os valores da Vale Eles não colocaram Isso aqui como Critério de aprovação Mas sempre é Uma equipe técnica Forte Tá E um mini currículo Da equipe técnica Lembrando que aqui Tem que ter 2 mil caracteres Não cabe muita coisa Tá Valor total Valor solicitado A Vale E ó Tem aqui até previsto Valor já captado Pra quem perguntou Aqui dados do proponente Tipo o representante Do proponente Que é o diretor Da pessoa jurídica O representante legal Se for o mesmo Aqui nem precisa preencher Contrapartidas Pra quem quer entender Mais sobre contrapartidas Eu indico 2 lives Aqui do canal Da Art em Curso Quem quiser maratonar depois Uma é a entrevista Com Raul e Leão A respeito de experiências De marca E outra É uma live Só sobre contrapartidas Se não me engano Tem parte 1 e parte 2 Que aí são Várias contrapartidas Que você pode É Oferecer pra empresa Pra não ficar só Na aplicação da marca Então quanto mais variado Mais interessante for Melhor tá E aí eu falei um pouco aqui Contrapartida de relacionamento Ingressos Vagas gratuitas né Se a gente for ver lá Nos valores Um dos valores da Vale né É valorizar quem faz A nossa empresa Então você pode citar Isso aqui ó A gente quer valorizar Quem faz a Vale Ou seja Os colaboradores da Vale Então por isso A gente vai dar Tantos ingressos Blá 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 E aqui também Cabe você falar Das contrapartidas sociais Que eu já falei bastante Nessa live Beleza Abrangência Deixa eu dar uma olhada aqui Eles vão preencher automaticamente Aqui É Aqui tá meio bugado Não sei se vai ficar bugado aí pra vocês Porque deveria aparecer aqui Porque deveria aparecer aqui o Brasil Quando você bota B Eu não acredito Com licença gente Vou pegar minha senha aqui Vou pegar minha senha aqui Do login Então pronto Dica de ouro Esse bug serviu pra dar uma dica de ouro Em qualquer projeto que você estiver fazendo Salve ele a cada 5 minutos Cara não tem coisa pior né Do que acontecer Sem qualquer coisa que você tá fazendo Tá fazendo um trabalho de faculdade Um relatório Para alguma coisa E ele Não salva E nesses projetos De editais Que são sistemas muito simples Pode ter certeza Que eles Que pode dar um bug desse Então beleza Voltando aqui Já fiz minha senha Voltei Parcerias Sabe o que é interessante Nessa parceria Você vai citar Se você já tem patrocínio Ou se você tá Negociando algum patrocínio E isso Você só não pode Ter empresa concorrente Da Vale E aqui também Parcerias com instituições locais Você já pode falar Olha eu já falei Com a instituição tal Da cidade tal E eles vão Trabalhar em parceria comigo Tantos por cento Da verbo Vão ser destinados a eles Isso aqui Lembrando que é Critério de aprovação Então é legal Você lembrar Disso aqui Na hora que você Colocar parcerias E apoiadores Aliás Aqui é não financeiro Tá Eles disseram aqui Mesmo que não seja Por meio de recursos financeiros Mas aqui já tá listando Que é não financeiro E aqui outros patrocinadores E valores Público-alvo Quando você fizer o público-alvo E depois você fala Na divulgação Que você vai Fazer uma divulgação Muito segmentada Por exemplo Quando você usar a internet Tá Lembrando que Eles querem Abrangência de público Eles não querem Público só Não querem classe A Classe B Ou classe D Ou o que for Eles querem Abrangência de público Eles falaram isso no edital Aqui tem Distribuição Gratuito Ganha mais ponto Estimativa de público Mínima Se for grande Ganha mais ponto Aqui a lista das ações E peças de divulgação Que a gente já falou Quantidade Veículos Tá vendo Eles querem bem detalhado Porque isso é muito importante Pra marca Quanto mais você Comunicação Ela caminha muito junto Com a captação De patrocínio E aí eu O que eu tenho a indicar É diversificar Diversificar Abranger Democratizar Então Não pode ser elitista Mas também não pode Não estar na internet E por aí vai Anexos São as questões Da documentação Que eu não falei Mas é importante falar E vai ser a última coisa Pra gente Selecionar Algumas perguntas Ata de eleição Se for o caso Que é só pra Empresas De Sem fins lucrativos Contrato social E aí no caso Aqui de Empresas que não tem Contrato social É tipo O certificado De abertura Dos empresas Certificado de e-mail E etc Cópia dos representantes Legais Dos documentos CPFRG O portfólio Que a gente já falou aqui E aí um plano de trabalho Que é uma coisa mais detalhada Porque a gente viu ali Que não tem lugar Pra colocar orçamento Até que tem lugar Pra colocar cronograma Mas então você vai anexar Uma planilha de Excel Com orçamento Onde vai ter o quantitativo Da equipe a ser contratada No local de realização E também tem que ter um cronograma E o termo de conduta Que vai estar Nesse link aqui InstitutoCulturalVale.org Barra Chamada Vale Que é aquele link Que a gente já mostrou E eu vou botar No chat Beleza? Galera é isso Que bom que vocês Ficaram aqui Até o final Desta live Eu vou escolher Algumas perguntinhas Mas acredito Que a maioria Já tenha sido respondida Deixa eu voltar Na minha tela Aqui pra ficar grande Muito bacana Temos ainda 130 pessoas Ou seja Aquilo que eu falei No início Que eu já queria Avisar pra galera Se o festival Não fosse pra eles É bom saber Que muita gente Ficou interessada Vamos lá A Bia Muz Perguntou Qual o valor interessante Por pessoa Que é atingida Pelo projeto 200 mil E mil pessoas Vão assistir o espetáculo O custo foi De 200 reais Por pessoa A Lei Rouanet Fala em 265 reais Por pessoa Então Seu projeto Não pode custar Mais que isso Por pessoa É basicamente isso Isso que você tem que ver Por exemplo Se você Colocasse só 500 pessoas O seu custo Seria de 400 reais Por pessoa Baseado no seu cálculo Então eu já Ultrapassarei Esse teto Aí ó Aconteceu Comigo Hoje pela manhã Acho que você Tá falando Do bug Coisa horrível Ainda bem Que eu tive Esse bug Eu salvei Muita gente O Alcides Perguntou Meu projeto Teatro para todos Já foi selecionado Pela Petrobras Posso escrever o mesmo Com data diferente De execução da Petrobras E usar o mesmo Pronac Pode sim Porque assim Vamos dizer que seu projeto Seja anual E aí a Petrobras Não patrocinou ele inteiro Você pode ir lá Para a Petrobras Você propõe um cronograma De 3 meses E para a Vale Outros 3 meses De apresentações Por exemplo Pode sim Ó Pensou Criamos O KINAI Código de Descrição De Atividade Econômica Do CNPJ Precisa ter realização De eventos culturais Sim Não pelo edital da Vale Mas pela Lei Rouanet Precisa Beleza É Pela Lei Rouanet Precisa Então como o projeto Tem que ser aprovado Na Lei Rouanet É bom que você tem Um tempinho aí Para readequar Se você não tiver o KINAI Tem que ter o KINAI Do seu projeto Você acha isso Lá na Instrução Normativa Beleza Eu vou pegar mais uma pergunta Galera Totalmente No aleatório aqui Ah Meu filho não apareceu Na próxima live Ele aparece Banda de Música O projeto aprovado Quem não tem projeto Aprovado É Não tem problema Na verdade Não tem que estar Nem inscrito ainda Você tem até o dia Depois que você for Pré-selecionado Você pode cuidar De inscrever Choro de Criança É Música É Risada mais ainda Risada pra mim É É Música Para os meus ouvidos Risada de Criança O projeto tem que estar protocolado Na lei Mas só se você for Pré-selecionado Eles não pedem Nem número de protocolo Agora Beleza Agradecer ao Marcelo E ao Sandro Que são novatos por aí Não sei se eles ainda estão aí Mas muito obrigado Ana Vidigal perguntou Muito obrigado aí pela audiência Ana Vidigal perguntou O Paulo também é novato Legal Esse site é da Vale Ou do Instituto Tem dois sites Na verdade Eu olhei três sites aqui O da Vale O do É Calma aí Que saiu da Da página O do Instituto Cultural Vale E Um outro Um outro aqui também Ah tá Da Fundação Vale Pronto Tem três sites assim Que basicamente Vão dizer coisas parecidas Mas são sites Onde a gente pode se basear Gente Pra quem é novo aqui A gente tem Reforçar que a gente Tem entrevistas Toda terça Oito e meia da noite Com alguém Do mercado cultural Alguém que vai Que é um case De sucesso Em captação De patrocínios Via editais Ou então Alguém do mercado cultural Mas que trabalha Nas empresas Algum parecerista Algum publicitário Alguém que trabalha Escolhendo os patrocínios Por exemplo A gente vai trazer aqui A Gislang Fiquem bem atentos Ao e-mail de vocês Vai ser pelas próximas semanas Não tem exatamente A data confirmada Mas A Gislang Ela já foi A pessoa que selecionava Os patrocínios Da Claro Então Ela vai ter muito Para contar para a gente A visão da empresa O que O que a empresa Leva em consideração Na hora de escolher O projeto Ela escolhia os projetos Aqui de Brasília Ela era responsável Por fazer as reuniões Com os proponentes Por filtrar Por escolher os projetos Beleza A entrevista com ela Opa A entrevista com ela Está prevista Para terça-feira Agora Terça-feira Dia 13 Então fique muito ligado Essa está imperdível É É a entrevista Que eu estou mais ansioso Para fazer aqui no canal Oficinas Para formar Novos profissionais É muito legal É Gente O MEI Alguém falou que MEI É rendimento anual De 80 mil Mas aí Outra pessoa falou Que mudou para 171 mil Não tem problema Porque O Pensou O Criamos Falou E o Jefferson Respondeu Por que Porque A lei Ruanela Não conta como faturamento O patrocínio Não é faturamento Da empresa Então Patrocínio Você não tem que nem Pagar imposto Sobre o valor Que você recebeu De patrocínio Via lei De incentivo Porque na verdade Aquele dinheiro Vai ser para pagar Vários itens do projeto Inclusive pagar A própria empresa Aí na hora que você Pagar a própria empresa Aí sim Entra como faturamento Pagar pela produção Pela coordenação E por aí vai Ó Como fica a questão Da circulação De espetáculos Com a questão Do coronavírus Prazo e data Eles deram a data Até o fim De 2021 Se você Prever aí no projeto Ó Que ele tem a possibilidade De ser executado Num drive-in Lá Lá na Lá na Nas cidades Né Onde a Vale Impacta Por exemplo E aí pra Pra ter acesso Às pessoas Que não tem carro Você sei lá Algumas pessoas Vão ter direito Ao Uber Ou Alugar carro Sei lá Pra aumentar a democratização Acho que é uma possibilidade Eles não pediram Nada disso O Festival da Natura O Edital da Natura Pediu já Pra você Ter um festival Ou um projeto Que seja híbrido Que possa se adaptar Às diferentes situações Aqui eles não pediram O livro sobre orixás Eu não sei onde consegui Porque foi um dos meus Primeiros clientes E eu não tive mais Contato com ele Foi lá em 2014 Beleza gente Acho que é isso Os links estão aí Olha aqui Maurício Araújo Tem um espetáculo indígena Que conta a lenda Das cataratas do Iguaçu Aprovado na Lei Rouanet 90% da equipe Vai ser local Muito bacana Mesmo não sendo aí Numa cidade Que está lá Como prioritária Se você for pensar Você ganha Em vários outros Critérios de patrocínio Com esse espetáculo Então é muita chance De ganhar Falei da pontuação Aqui O site Da Vale Para cadastrar Vai estar lá No Instituto Cultural Vale Que eu botei o link Aí Ó Baratimbum e Tumtum Perguntou uma coisa interessante Um ano de experiência Quer dizer projeto Viabilizado pela lei De incentivo à cultura Ou não necessariamente Não necessariamente É um ano Do portfólio cultural C8 Tá Fabrício perguntou Qualquer tipo de festival Tem que ter no mínimo Circulação entre as cidades Não Deixa eu até conferir Isso aqui Não 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 Festividades Podem ser Em um lugar só Só que você também Pode fazer um projeto Que se encaixe Em outra linha Outra categoria Que é a categoria Circulação Aí se você escolher A categoria Circulação Aí sim Tem que ter Três municípios E se dois municípios Estiverem lá no anexo 1 Melhor ainda Gente Eu acho que é isso É Lá pra cima Eu já respondi bastante Muito legal Essa live É O item pra anexar documentos Vai tá Vai tá lá no No próprio É No próprio Portal de patrocínios É o último item lá Muito obrigado Pra motivar vocês aí O Alcides aí Que ganhou o projeto Da Petrobras E a Carolina Gonçalves Que deu a entrevista Pra gente na terça-feira Acompanha o nosso canal São alunos de Verde Arte E inscreveram projetos Na Petrobras Ganharam Então assim É Inscrever um projeto No edital desse Tem três vantagens Uma que você consegue Tirar da sua cabeça E colocar no papel Toda a estrutura Do seu projeto A segunda vantagem É que você Já começa a montar Seu arsenal Aí pra todos Os outros editais E a terceira vantagem Que é Cada vez mais Você vai tendo Mais chances de ganhar Seu projeto Vai tendo Melhorando a sinergia Deles com os editais E tem E essa é realmente A maneira Da gente Da gente Captar patrocínio O legal desse edital É o seguinte Não ganhou esse edital Seu projeto Vai estar Estruturadíssimo Pra Lei Rouanet E você Vai poder Decapitar De 115 mil Empresas De lucro real No Brasil inteiro E ele vai estar Estruturado Por uma lei De incentivo Estatual Ou municipal E aí Melhor ainda Porque aí Você vai ter Mais empresas Ainda pra captar Beleza Pra quem quer saber A Nanda Perguntou Os próximos editais Gente Se inscrevam aí Na semana Viver de Arte Que automaticamente Vocês caem Na nossa newsletter Toda segunda A gente manda Um resumão Do nosso conteúdo E Além de Receber Este resumão Do conteúdo Você vai Receber também Editais Que estão abertos Tá Nossa equipe Sempre seleciona Os melhores editais E bota Nesse resumão Pensou Criamos Falou aí já Três projetos Por CNPJ E essa live Fica gravada Maratório Canal da Arte Em Curso Gostei Que teve muitos likes Aí Ultrapassou o número De espectadores Quem não deu like Dá o likezinho aí A live ficará gravada Se inscreva no canal Da Arte em Curso Porque depois dessa live Aparece pra mim Quantas pessoas Se inscreveram E aí se muita gente Se inscreveu É uma motivação Muito boa Pra gente continuar Criando conteúdo Na verdade A gente vai continuar Criando conteúdo Então é só A questão da motivação Mesmo Muito obrigado Espero que tenha ajudado Espero que tenha poupado O tempo de vocês Que gastaram Uma hora e meia Nesta live Depois vão poder Reassisti-la Na velocidade 2 Pra escrever o seu projeto Vou botar pela última vez O link da semana Viver de Arte E lembrando que Quem quiser inscrever Um projeto Da Leirone Com Arte em Curso Manda Um e-mail Pra cliente Arroba Arte em Curso .com Por algum motivo Vamos dizer que você foi Pré-selecionado No Festival da Vale E aí não tem tempo Porque eles querem Que você inscreva O projeto Até 26 de outubro Cara Se quiser Contar com Arte em Curso É só mandar um e-mail Para cliente Arroba Arte em Curso Vamos dizer que você quer Não tem o conhecimento Necessário pra escrever Ou quer Garantir a aprovação A gente garante a aprovação Ou investimento de volta Manda um e-mail Para cliente Arroba Arte em Curso .com Beleza? Também está no link Da descrição Tem o link Na descrição Para o nosso site Para você mandar esse e-mail Boa noite E Valeu Demais O resumão Vai toda segunda-feira Viu Eliezer Se você está Na nossa lista De e-mails É só Procurar As vezes Cai no spam E por aí vai Muito obrigado Gente Boa noite Foi muito bom Estar aqui Com essa comunidade Cultural Mais uma vez Fique com os Deuses da arte Até Terça que vem Tchau